O preço da cesta básica registrou queda em fevereiro em 12 capitais brasileiras, mas aumentou em outras 5. É o que aponta a pesquisa realizada mensalmente pelo Diese, divulgada hoje. A reportagem é de Daiane Ponte. A Tânia mora só com um filho. Mesmo com uma família pequena, ela sente a conta do supermercado pesar no bolso. O jeito é substituir os alimentos. Infelizmente, eu tive que tirar várias coisas da rotina, porque a situação realmente está muito complicada. O frango, toicinho, coxão duro, essas coisas eram as mais que a gente conseguia dar prioridades. Hoje a gente já tem que fazer essa manobra, comprar salsicha, ovos, no máximo um frango. A Tânia mora em São Paulo, uma das 5 capitais onde o preço da cesta básica aumentou em fevereiro. O valor hoje é de R$ 639,00. Alta puxada principalmente pelo preço do açúcar e da carne. Segundo pesquisa do Diese, em 12 capitais houve queda, sendo as maiores reduções em Campo Grande, de 4,67%, e em Brasília, de 3,72%. Tomate e batata foram os produtos que mais diminuíram e eles são os responsáveis por essas quedas nas demais cidades. Então, sazonalmente, tanto a batata quanto o tomate, eles estão em período de colheita e, com isso, você tem, então, um maior abastecimento do varejo e o preço diminuiu. Por outro lado, você tem queda em alguns produtos, por exemplo, o óleo de soja, por conta de queda de demanda. O valor dos produtos da cesta básica representou 54,23% do salário mínimo líquido de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Em tempos de pandemia, a renda das famílias deve cair ainda mais nos próximos meses. Aqui, tem bastante pessoas que foram dispensadas do trabalho e percursões que pagam aluguel. É desesperador você abrir o armário, não ter o que dar para os seus filhos, não ter o que comer, até mesmo no caso de despejo, né, já aconteceu já de pessoas que acabaram de ser despejadas. Por isso, ter uma nova rodada do auxílio emergencial é fundamental. É nesse momento que o governo precisa estar presente para auxiliar a população brasileira a passar por isso. Já que não vai conseguir ter a renda do trabalho, então, que esse dinheiro volte para as pessoas em forma de um auxílio emergencial, num valor que seja bom e suficiente para que elas, pelo menos, continuem comendo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.